Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Nesse vídeo, eu não vou colocar um antivírus à prova contra 100 malwarees novos. Eu vou fazer um pouco diferente e eu vou utilizar dois antivírus ao mesmo tempo. Dessa vez, o teste vai ser com o Kaspersky Free Antivírus e o com o módulo Internet Security, somente com o módulo Faro e a sua autocontenção. E vamos ver se assim vai dar bom ou se vai dar ruim. Se liga na vinheta e toma o vídeo. Tudo vai começar com uma máquina virtual utilizando o Windows 10 22H2 Pro totalmente atualizado. E para quem está ligado, o comodo está tendo um probleminha ultimamente para ser instalado. Se você baixa o instalador do comodo Internet Security 2025 direto do site oficial ou no fórum, você não consegue instalá-lo porque está acontecendo um problema com o certificado que foi revogado. Só que você consegue instalá-lo burlando essa verificação de certificação. E para isso, basta você desconectar a sua máquina da rede, da internet, e fazer a instalação normalmente. Enfim, são 100 arquivos que eu vou utilizar para esse teste. Todos eles foram baixados no dia 18 de outubro de 2024. E esse teste está sendo conduzido dia 19 de outubro. Na verdade, alguns minutos após eu ter feito o download dos malwarees. E eu vou aproveitar e vou vir aqui nas configurações do meu antivírus da Microsoft, que é o Defender. Vou desativar tudo que eu puder e vou adicionar as pastas com os malwarees e também um script nervoso à lista de exclusões. Para que nada atrapalhe os testes. E esse aqui é o script nervoso que eu comentei. E ele vai ser executado somente no fim dos testes. Ele vai ser de fato a cereja do bolo. Enfim, eu vou verificar se o meu Windows está de fato atualizado. Vou conferir também a lojinha de aplicativos do próprio Windows, para saber se tem algum aplicativo embarcado do Windows que precisa ser atualizado. Como eu mencionei antes, eu vou desativar a minha rede. E vou fazer a instalação do Comodo Internet Sequeiros 2025 Premium, que é a edição gratuita. Aqui eu vou desmarcar o item Comodo Antivírus, porque eu só quero o Faro. Até porque a parte de antivírus vai ser tratada direto com o KSPSK em Antivírus Free. Quando eu terminar a instalação do Comodo, eu vou fazer as configurações iniciais. Se você quiser, aqui no canal tem um vídeo mostrando todo um passo a passo de configurações que eu recomendo e que você faça no Comodo, para que você garanta a máxima proteção possível. Link aqui no card e também na descrição. E para cada instalação de antivírus que eu fizer, eu vou reiniciar o computador. Com o meu Comodo Internet Security instalado, com o seu módulo Faro apenas, eu já posso reativar a minha rede, e eu vou ajustar algumas coisas para uma melhor usabilidade e o controle das coisas que vão estar acontecendo aqui durante esses testes. Como por exemplo, eu vou mudar o tema do Comodo para o tema alícia, porque ele confere uma visibilidade muito mais prática de tudo quanto é processo e atividade do meu próprio antivírus. No caso, do meu Faro com autocontenção. Eu vou aproveitar e vou verificar se tem alguma atualização pendente para o Comodo. Vou fazer a verificação inicial de reputação. E com tudo pronto, eu já posso conferir a versão do Kaspersky que eu vou instalar aqui. É o Kaspersky Antivírus Free, na última versão disponibilizada no site oficial. Se você quiser, aqui no canal também tem um vídeo testando o Kaspersky Free contra Semmawares novos, e também tem outro vídeo testando o Kaspersky, a versão mais completa e paga, contra Semmawares novos. Todos os links vão estar aqui no card e também na descrição. E durante a instalação do Kaspersky, ele vai falar para mim que ele identificou o Comodo e que ele recomenda a desinstalação desse produto, e eu não vou marcar essa opção. E vou prosseguir com a sua instalação. E aqui vale lembrar que a ideia é que o meu módulo antivírus seja o próprio Kaspersky, porém o módulo Faro e a defesa proativa usando autocontenção seja do Comodo. A ideia com esse teste é que vocês percebam o seguinte. O Comodo, nos testes que eu tenho aqui no canal, ele sempre demonstrou 100% de eficácia na proteção. Porém, ele é muito fraco na hora de identificar os arquivos potencialmente perigosos ou malwarees, e ele é muito ruim para eliminar esses arquivos. Qual que é o lance? Ele identifica para bloquear, então você está protegido, só que o arquivo continua no seu computador. Então, se você não estiver fazendo um teste como esse, e acabar baixando um arquivo que realmente é perigoso, mas sem saber, você vai ficar com esse arquivo salvo no seu computador eternamente, porque você não vai saber que aquele arquivo é um malware. Tudo bem que você não vai ser contaminado, porque o Comodo vai estar te protegendo, mas o ideal seria que ele conseguisse eliminar essas ameaças. E a ideia de ter o Kasperskyfree é justamente para que, naquilo que o Comodo peca, o Kaspersky vai lá e faz a sua parte, que é eliminando esses arquivos perigosos. E assim a gente vai descobrir se os dois trabalhando ao mesmo tempo, se eles realmente conseguem funcionar juntos, e se um serve como um complemento ao outro para que você tenha a máxima proteção possível. E claro, sem perder desempenho. E eu vou aproveitar e vou fazer alguns ajustes no próprio Kasperskyfree. Por exemplo, eu vou desativar a defesa de ataques contra a minha rede, até porque essa parte está relaçada com o Faro, e o Faro que eu vou estar utilizando é o do próprio Comodo. Então, eu não preciso que o Comodo e o Kasperskyfree executem o mesmo tipo de função, até porque um pode acabar atrapalhando o outro, e no fim das contas você pode acabar ficando desprotegido se você fizer algo assim. Eu vou aproveitar e vou revisar algumas configurações do próprio Kaspersky, vou fazer uma atualização de base de dados, e agora nós podemos ver se a central de segurança do Windows identifica o Kaspersky como um antivírus padrão. E está tudo ok. Beleza, algumas coisas foram adicionadas à lista de auto-contenção do Comodo, e eu vou pegar tudo quanto é coisa que ele botou na lista de contenção, e vou botar na lista de exclusão. Até porque tem muita coisa aqui que é do próprio VMware e que foi isolado automaticamente. E aí complica, porque todo esse teste está sendo executado dentro de uma máquina virtual criada no VMware. Ah, um detalhe, se você quiser, aqui no canal tem um vídeo mostrando como você faz para baixar, instalar e configurar o VMware, e vale ressaltar que essa ferramenta se tornou gratuita para uso não comercial. Então hoje você tem duas opções extremamente poderosas para gerenciamento de máquinas virtuais, que seria o VMware e o próprio VirtualBox. E também tem vídeo sobre o VirtualBox aqui no canal. Todos os links vão estar aqui no card e também na descrição. E agora que eu tenho tudo pronto, eu vou executar o Comodo aqui, o switch, para monitorar tudo quanto é processo que vai estar sendo executado durante os testes. Vou aproveitar e vou dar uma olhada na quantidade de recursos que tanto o Comodo quanto o Casper estão utilizando do meu Windows, e como você pode ver, embora o Comodo tenha menos processos de execução, o Casper ainda usa muito mais memória RAM. O que não é um problema, até porque a quantidade de RAM que ele está utilizando aqui, por mais que pareça ser muita coisa, na verdade, na prática, nem é tanto assim. Enfim, agora eu posso pegar os 100 malwarees, e todos eles estão compactados com senha, então eu vou descompactar cada um deles em uma pasta separada. Quando eu fizer isso, eu já posso apagar os arquivos compactados e manter apenas os 100 malwarees, cada um numa pasta separada, para que eu, de fato, possa selecionar todas elas e fazer uma verificação manual com o Casper Sky. E ele vai encontrar uma tentativa de cryptojacking, e vai evitar que esse troço contamine o meu computador. Aqui eu posso verificar o relatório geral de tudo quanto é ameaça que ele encontrou e bloqueou. E aqui eu vou ter todos os arquivos que foram adicionados à lista de quarentena. E como está em quarentena, eu já posso excluir definitivamente esses arquivos. Aproveito que eu terminei essa verificação, eu vou acessar cada uma dessas pastas. E cada pasta que estiver vazia significa que o Casper eliminou aquele arquivo. Então, para cada pasta vazia, eu vou simplesmente apagar essa pasta. E no final vão sobrar 19 itens, ou seja, dos 100 malwarees, 19 malwarees permaneceram aqui porque o Casper não conseguiu identificá-los. Mas tudo bem, até porque de 100 sobrarem 19 é uma quantidade muito aceitável para a proteção de um antivírus que está verificando arquivos que acabaram de ser lançados. Ou seja, esses 100 malwarees foram publicados no dia 18, no mesmo dia que eu comecei a fazer esse teste. Então, cara, são malwarees novos que a maioria dos antivírus provavelmente não vão identificar, ou talvez vão identificar, mas com alguma dificuldade. Então, eu acho que com isso, esse resultado é bem agradável. Mas para termos certeza de que realmente o Casper ignorou esses arquivos, ou seja, ele não conseguiu identificá-los, eu vou enviar cada um deles para o vírus total para termos uma ideia melhor do que os outros antivírus têm a dizer sobre esses arquivos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E assim que eu termino essa verificação no vírus total, eu começo a fazer os testes de fato. Eu vou entrar em cada uma dessas pastas e vou executar cada um desses arquivos. E aqui você vai perceber que praticamente todos eles, quando eu vou executando, o Casper Sky não identifica como malware o comodo. Óbvio, também não vai identificar, até porque o comodo não está com o seu módulo antivírus instalado, porém, todos eles vão ser executados de uma forma isolada, a partir da autocontenção do comodo. O que significa que, mesmo que o Casper Sky não tenha identificado esses arquivos, o comodo vai isolá-los, mantendo assim a sua máquina protegida de ameaças. E aqui você vai notar que tem um executável que vai ser instalado, o que pode ser algo preocupante. Mas fica tranquilo, porque durante a sua instalação, o Casper Sky vai identificar um arquivo perigoso ali dentro e vai eliminar esse arquivo. E o comodo, por sua vez, vai isolar aqueles processos que de fato são perigosos nesse instalador. Vale lembrar que isso aqui é um instalador com a estrutura digital, é um instalador válido, porém, dentro dele, tem alguns arquivos que são perigosos. E justamente esses arquivos vão ser bloqueados tanto pelo Casper quanto pelo comodo. E aí E aí E aí E aí E depois que eu faço esses testes todos e executo todos os arquivos, eu vou abrir a tela inicial do comodo, vou verificar os arquivos que foram bloqueados, vou abrir a tela de autocontenção e vou limpar a autocontenção. E repara que quando eu clico nesse botal, todos os processos que estavam sendo executados vão ser eliminados. Ou seja, todos eles estavam rodando, na verdade, dentro de um ambiente virtual. O que não representa nenhum tipo de perigo pra minha máquina em si. E você vai notar também que algumas coisas vão ser executadas com uma moldura verde. E tudo aquilo que é executado com moldura verde, significa que tá sendo executado dentro do ambiente virtual do próprio comodo. E agora eu vou tentar desinstalar esse Flash Center. É aquele cara que foi instalado, que é um instalador legítimo, porém dentro dele tem alguns arquivos perigosos. E aqui complica, porque o comodo vai ficar falando pra mim que esse cara tá tentando realizar alterações no meu próprio sistema, o que eu não quero que aconteça, porque é um arquivo perigoso. Mas no fim das contas não vai ter jeito, eu vou ter que permitir a sua execução até pra ver se esse cara vai ser desinstalado. Quando eu marco a opção pra bloquear, mas não finalizar o processo, o desinstalador vai ser executado dentro do ambiente virtual. O que não vai ter efeito, porque como ele tá rodando dentro de um ambiente virtual do próprio comodo, nenhuma alteração que ele tente fazer vai de fato refletir na minha máquina real. Então eu vou tentar executá-lo, só que dessa vez eu vou permitir a sua execução. A única coisa que eu vou bloquear são as tentativas de conexões que ele vai tentar fazer com os servidores remotos, que aí sim poderá ser algo perigoso. E felizmente ele vai desinstalar, não vai sobrar nenhum tipo de resíduo. Tudo quanto é arquivo que o comodo foi bloqueando, eu posso excluir dessa lista, porque o arquivo já foi desinstalado. Então não há nenhum tipo de risco de contaminação na minha máquina, porque de fato não existem arquivos relacionados a esse cara da minha máquina. Eu posso vir aqui e apagar a pasta a tempo inteira, porque ela é pasta de temporários, e eu também não quero que alguns arquivos temporários acabem atrapalhando a verificação que o CASP está fazendo em segundo plano. E é isso mesmo, você pode não ter percebido, mas o CASP está fazendo uma verificação por conta própria em segundo plano, e eu vou esperar essa verificação ser encerrada para ver se ele vai encontrar mais alguma coisa. E no fim das contas, ele não encontra mais nada. Tudo aquilo que passou despercebido pelo CASP, o comodo isolou, ou seja, foi bloqueado, então eu posso afirmar que desse sem malwares, literalmente nenhum passou. Agora, nós podemos fazer o último teste, que é o script nervoso, que o nosso seguidor Godspeed mandou para mim para eu fazer alguns testes. Detalhe que aqui no canal já tem alguns vídeos executando esse script e testando esse cara com outros antivírus. E cara, o resultado que você vai ver nesses vídeos não é muito agradável, porque a maioria dos antivírus vai falhar miseravelmente. E aqui é o seguinte, eu tenho o CASP Sky antivírus monitorando a minha máquina, fazendo a verificação manual desse cara, ele não vai encontrar nada, mas eu tenho o comodo fazendo a minha proteção com a sua autocontenção e faro. Então, quando eu executo esse cara, o comodo isola um processo que vai ser executado com esse script, e eu posso reiniciar a minha máquina para ver se o script conseguiu realmente estragar a inicialização do meu computador. E a princípio está tudo em ordem, agora eu vou fazer o último teste, que é o seguinte, eu vou desativar a defesa proativa, ou seja, eu vou desativar a autocontenção do comodo. Então, na verdade, eu agora só vou ter o CASP Sky antivírus monitorado na minha máquina e o comodo faro. Eu não estou utilizando mais a autocontenção, que é o módulo crucial de proteção do comodo. E agora eu vou aproveitar e vou fazer mais uma verificação manual com o CASP, ele não vai encontrar nada perigoso nesse arquivo, então eu vou executá-lo. E agora, como eu não tenho o comodo protegendo a minha máquina com a sua autocontenção, o script vai ser executado. E agora, quando eu reiniciar a minha máquina, na verdade, já era de se esperar que isso fosse acontecer, mas eu não sei se você utilizar esses dois caras ao mesmo tempo seja o ideal, até porque, por mais que eles não usem tantos recursos, mas ainda assim são duas soluções de segurança concorrendo recursos e funções para fazer basicamente as mesmas coisas. Mesmo que eu desative o faro do CASP Sky, mesmo que eu desative o antivírus do comodo, ainda assim não é recomendado. Mas se você quiser, talvez esse combo seja a melhor solução de proteção que você pode ter para a tua máquina pessoal. Enfim, deixa aqui nos comentários o que você achou. Se você ainda não for inscrito, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.